Olá amigos e amigas que acompanham o canal Contabilidade TV, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai resolver a questão número 02, que é no segundo exame de suficiência do CFC Bacharel, ano de 2017. Mas antes pessoal, peço que vocês inscrevam-se aqui no canal e curtam a nossa página no Facebook para ficar sempre atualizado com novos vídeos que são postados aí para você. Sem mais invalação, vamos ao que interessa e quer resolver a questão número 2. Uma sociedade empresária foi constituída em 10 de 12 de 2016 com a subscrição de 200 mil ações pelo valor nominal de R$3,50 cada uma. Parte do capital subscrito foi integralizado na mesma data, mediante 20% em dinheiro, 15% em mercadorias para revenda e 35% em veículos. Considerando-se apenas as informações apresentadas, é correto afirmar que Letra A. O capital integralizado é de R$210 mil, B. O capital investido é de R$210 mil, C. O passivo exigível é de R$490 mil, ou D. O patrimônio líquido é de R$490 mil. Peço que vocês pausem o vídeo e tentem responder. Daqui a pouco eu estou de volta para a gente resolver a questão aí. O pessoal pausaram o vídeo, tentaram responder, como é que foi a questão? Estava fácil, estava difícil? Bom, vamos fazer aqui um passo a passo aí. Primeiro ver o que a questão pede. E ela pede para a gente assinalar a alternativa correta de acordo com as informações apresentadas no enunciado a respeito da integralização do capital. Aí depois a gente tem que elaborar uma estratégia, uma strategy, para poder resolver essa questão. E a questão é de baixa complexidade de resolução. Para resolver, a gente precisa identificar o valor das ações e também entender os lançamentos contábeis. Então, vamos começar primeiro identificando o valor das R$200 mil ações da empresa, considerando que cada uma tem um valor de R$3,50 mil. Então, basta você fazer um calvo muito simples. Pegar R$200 mil ações vezes R$3,50. Vamos chegar em um valor de R$700 mil. Esse é o valor total do capital social da empresa, sendo que desse montante, 20% foi integralizado em dinheiro, 15% em mercadorias e 35% em veículos. Então, vamos ter que fazer o seguinte agora. R$700 mil vezes 20%, que vai dar R$140 mil em dinheiro. Depois, você vai pegar R$700 mil vezes os 15%, que vão chegar no valor de R$105 mil, que é em mercadorias. E depois, a gente vai pegar R$700 mil vezes 35%, que vai dar R$245 mil, que é o valor equivalente a veículo. Depois de você encontrar R$245 mil do valor de veículos, R$105 mil do valor de mercadorias, R$140 mil do valor em dinheiro, a gente vai somar esses valores para saber o montante total que já foi integralizado. Então, R$140 mil do dinheiro, mais R$105 mil das mercadorias e mais R$245 mil dos veículos, chegamos em um montante de R$490 mil. Concluímos, então, que a diferença entre o valor total do capital social e o valor do capital que já foi integralizado, é o capital a integralizar. Dessa forma, a gente vai ter o seguinte, R$700 mil, que é o total, menos R$490 mil. Vai sobrar o quê? R$210 mil. Agora, a gente já tem todos os valores aí, e vamos ver como que fica o lançamento contado. Debita, caixa ou equivalente de caixa, que é ativo no valor de R$140 mil. Debita, mercadorias para revenda, que é ativo no valor de R$105 mil. Debita, veículos, que também é ativo no valor de R$245 mil. Debita, capital a integralizar, nosso patrimônio líquido, no valor de R$210 mil. E credita, capital social, PL, que é R$700 mil. Então, como que vai ficar esses valores aí no nosso balanço patrimonial? Repare que vai ficar da seguinte maneira, que eu estou colocando aí no vídeo para vocês. Caixa, equivalente de caixa, R$140 mil. Mercadorias, R$105 mil. Veículos, R$245 mil. Total do ativo, R$490 mil. Já ao lado do passivo, a gente vai ter R$700 mil de capital social total, menos capital integralizado, que é o valor de R$210 mil, que a gente encontrou aqui. Daí, então, somando R$700 mil menos R$210 mil, que é uma conta aí retificadora, vamos ter aqui, então, um total do passivo aí, mais o patrimônio líquido de R$490 mil, batendo, então, o ativo com o passivo. Feito isso, vamos analisar as alternativas. A alternativa A afirma que o capital integralizado foi de R$210 mil, quando, na verdade, a gente viu que o valor foi de R$490 mil. Então, é falsa. Já a alternativa B afirma que o capital investido foi de R$210 mil, mas, na verdade, o capital investido é definido pela soma do patrimônio líquido e da dívida de longo prazo da empresa. Sabemos que o patrimônio líquido é de R$490 mil e que a empresa não possui nenhuma dívida. Logo, o resultado da soma seria R$490 mil, portanto, também é falsa. Aqui, questão falsa. Vamos olhar a alternativa C. Essa aqui afirma que o passivo exigível é de R$490 mil e podemos verificar que a empresa não possui nenhum passivo, portanto, também é falsa. Agora, só sobra a alternativa D, que, consequentemente, vai ser a verdadeira. A alternativa D afirma que o patrimônio líquido é de R$490 mil. Ao elaborar o balanço patrimonial, a gente verifica que temos o valor do capital social e uma conta redutora de capital integralizado. Por esse motivo, essa informação está correta, que você viu ali no ativo, que tinha R$700 mil de capital social, menos R$210 mil de uma conta redutora, que é capital integralizado. Dando, então, R$490 mil. Portanto, esse sendo o gabarito da questão, letra D, a questão verdadeira. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários. Mande um e-mail também para contabilidadetv.com É muito importante para você poder tirar suas dúvidas. E se você quiser comprar apostilas de contabilidade, também solicite lá as melhores apostilas de contabilidade do Brasil, em contabilidadetv.com De lá você recebe uma catálica com todas as informações de preços, formas de envio, formas de pagamento, e aí você consegue estudar teorias, questões comentadas, certos de deficiência e também para concurso público. Então é isso, pessoal. No final desse vídeo, vou deixar um link do lado esquerdo para você conhecer meu outro canal, onde eu falo sobre coisas mais descontraídas. Afinal, não é só de contabilidade, a gente vive. Do lado direito, vou deixar um link para você aprender um pouquinho mais sobre o assunto. E no canto inferior, um link para você inscrever-se aqui no canal. Compartilhe o vídeo, pois é muito importante aí nas redes sociais. Deixe seu gostei. Mas assim, compartilhe o vídeo, é muito importante. Muito obrigado por assistir o vídeo aí e até a próxima. Sucesso às questões aí logo estão no canal. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho